Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem, obrigada. Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer um molho pra gente comer com peixe, ok? Aqui está, ó, eu tô usando aqui, ó, um quilo de tomate, um pimentão verde, um pimentão vermelho, três cabeças de cebola média e umas folhinhas de quento, tá? E aqui eu tenho, ó, uma cabeça de alho já socada, com seis grãos de pimenta do reino, aqui na panela eu já pus o azeite, eu vou fazer no azeite, é, eu pus uma quantidade boa aí, eu não medi não, deve dar uma colher dessa aqui, ó, de arroz, de mexer arroz, de azeite, tá? Então eu vou pôr tudo ali na panela, vou pôr o alho aqui, ó, pra fritar, né? Ó, dá uma fritadinha, olha isso, ó, já ficou, ó, moreninha. Gente, também eu vou usar aqui, ó, isso aqui é caseiro também, minha massa de tomate caseira, eu vou usar aqui também, tá? Mas eu não vou utilizar água aqui, viu? Ó, é só melo e tomate. Essas aqui, ó, essa aqui é a folhinha do quento. E é bastante novo, porque se sobrar, a gente põe na embalagem e congela, sabe? Aí dá pra depois fazer um macarrão, dá pra aproveitar tudo. Agora eu vou bafar ele aqui e vou deixar ele incorporar, não vou pôr água, viu, gente? A água é do próprio tomate. Bom, gente, tá esquecendo, nós temos que colocar, vou pôr esse molho aqui junto, tá? Tá esquecendo de pôr o nosso molho aqui. Se você não tiver esse molho caseiro, que eu chamo mais tomate, você pode colocar mais tomate, se você quiser. É opcional, tá? Pra que a gente voltar, isso aqui já derreteu todo. Vou pôr até mais pro fundo, assim, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Olha isso, gente. Olha pra vocês verem, eu não coloquei uma gota de água, ó. Assim, ela vai soltando o líquido do próprio tomate, do... Duprimentando a cebola. Aí pra você ver, aquele molho que eu coloquei já derreteu. Olha isso. Não tá pronto não, viu, gente? Ainda vai ficar pronto ainda. Não deixa ele cozinhar bem mesmo, tá? Vai incorporar, vai ficar... Depois nós põe o cheiro verde. Bom, gente, esse é o peixe, ó. Eu tô com naré, tá? Fresquinho. Mas não foi eu que pesquei, não. E também, gente, ó. Quem quiser fazer a moqueca, é só usar esse molho aqui, ó. Já pode jogar o peixe lá dentro, tá? Pra fazer com o molho. Eu não vou fazer porque nem todo mundo gosta de peixe com molho. Então, a gente faz um molho à parte. Vai fritar o peixe. Quem quiser, vai colocar o molho. Tá? Cada um coloca o seu molho no prato, em cima do peixe e vai servir, tá? Então, é assim que eu faço. Tô mostrando a vocês o peixe. Pode ser qualquer tipo de peixe. Quem quiser, filé, qualquer um. É porque aqui nós vamos usar esse peixe. Ó, gente. Já tá ficando o peixe. Olha isso. A gente frita aqui fora, gente. Porque o peixe lá dentro suja muito, né? Então, o peixe tem que fritar aqui fora, ó. Um pedãozinho alto pressando aqui, só fazer fritura. Gente, olha pra vocês verem o meu molho, como ficou, olha. Gente, sem uma gota de água, viu? Só cozido mesmo com a água do tomate, do pimentão e da cebola. Tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. O peixe já tá frito. Eu vou mostrar pra vocês como a gente faz. Porque tem muita gente que não gosta dele aqui no meio, né? Então, a gente frita ele. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Aqui, ó. Tô pondo aqui nessa vasilhinha, aqui, ó. Vou pôr aqui pra uma pessoa, tá? No pratinho. Aqui, ó. A gente serve assim, ó. Olha isso. Aqui, ó. Olha isso, gente. Gente, você vê o cheiro que tá isso aqui. Aí, gente, ó. É servido assim. E vai ser servido com um arrozinho branco, tá? Ó. Aí, com uma cebolinha aqui, ó. Vou... Eu tenho um vídeo aí que eu vou ensinar como é que... Que eu guardo essa cebola. Olha pra vocês verem como é que ela fica, ó. Soltinha, gente. Tem que secar ela, viu? Pra ela ficar assim, ó. Aí. Então, gente, é assim que é servido o nosso peixe com molho, tá? O peixe é frito. Tem aquele que a gente faz com peixe cru também. Qualquer dia desse, eu vou mandar meu esposo fazer, que ele que sabe fazer melhor, tá? E aqui, ó. Vai ser servido aqui, ó. Esse arrozinho branco. Aí, você põe num prato, insere aí numa vasilha e serve na mesa. Então, é isso, gente. É assim que a gente faz o nosso peixe com molho. Esperem que vocês gostou. Quem gostou aí, ó. Deixa aquele caprichado pra me ajudar na divulgação do canal. E é isso. Bye, bye! Até o próximo vídeo! Tchau!